Gastamos horrores, elogia. Eu achei maravilhoso. Amazou o cenário. Você gostou do cenário? Amazou chique. Tem que elogiar porque a gente gastou uma fortuna pra fazer esse cenário. Jura? Não, mas valeu a pena o investimento. Você acha que a Matilde, por essa coisa misteriosa, e ela é uma mulher misteriosa, né? É uma personagem misteriosa. É. Você acha que ela pode virar uma vilã, uma coisa assim? Eu, eu não, porque ela tem um lado, assim, um pouco vilã. Ela tem uma história com Jair Ferreira, que é o bandido da história. Eu achei que ela fosse se tornar uma vilã. Mas quando ela foi pra casa do Joaquim, ela se mostrou uma pessoa legal. Deu uma centradinha, né? Ela gostou que ela é bacana, ela gostou que ela gosta das crianças. Eu acho que ela é meio sete, eu acho que vem alguma coisa aí. Então, assim, ou ela tá enganando muito bem, ou ela é gente boa. Agora, o Joaquim quando recebeu ela, deu essa guarita pra ela, você acha que é só amizade ou não vai ter um gueri-gueri pra frente aí? Não sei. Você sabe, tu sabe, eu sinto na expressão. Eu não sei o que que vai falar. Nada? O que eu acho... Só amizade? É, o que eu acho que aconteceu com os dois, assim, o Joaquim é um homem muito sozinho. Cuidou das filhas desde que a Regina morreu. E ela... Uma carência dele, assim. Eu acho que é uma carência dele e uma carência dela, porque ela também é muito sozinha. Ah, eu sei. Ninguém sabe, ele é um mistério, ninguém sabe. Eu sempre acho que tem maldade. Amigo de mulher pra mim é cabeleireiro. Eu sempre acho que tem alguma coisa misturada, sempre tem algum gueri-gueri. Não, eu acho, eu sou um cara desconfiado. Você sempre tem essas personagens que esse jeito provocam, eu acho que sempre tem uma coisa diferente. E separou uma matéria mostrando outras personagens suas. Vamos assistir juntos? Vamos. Vamos. Então me dá um beijinho primeiro pra galera dizer que você teve aqui. Lindíssima, essa televisão vai assistir, meu amigo. Está charosíssima. Olá, amor. Ó, vamos ver agora as suas personagens cobiçadas. Preparada? Chame você. Quero me ver. Com vocês. Eu. 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 Matilde Sotero. Prazer. Para os homens da cidade de Serranias, a história se divide em dois períodos. AM e DM. Traduzindo para o bom português, antes de Matilde e depois de Matilde. Mamia, é um bom momento. Matilde balança os homens com sua eterna magia. Dos mais jovens aos mais experientes. Desculpe, por um biséculo. De onde é que a senhorita veio mesmo? Eu ainda não tive a oportunidade de vislumbrar a sua fichinha. Rio de Janeiro. Copacabana. Matilde Sotero. Um fenômeno. Uma mulherassa de parado trânsito. E os bares também. Acorda, Brasil. Diante de tanto rebuliço, o video show revirou seu arquivo de preciosidades. E chegou a uma importante conclusão sobre Rita Guedes. No papel de moça totosa, não tem pra ninguém. Ela é praticamente uma recordista. Que isso? O que é que você pensa que eu sou? Uma gatinha em plena flor da idade. Assim era Bianca, de despedida de solteiro. Me deixa entrar, Pascoal. Eu até gostaria que você entrasse. Com as personagens que são interpretadas por Rita Guedes, pode esperar. Tem sempre uma cantada pronta na ponta da língua. Que o diga a Pink de olho no olho. Você não tá tomando teu chá, tá esfriando. Mas eu tô fervendo. Por você. Irmão, era preciso muita coragem pro tuta dispensar a Paula. Ai, que sombra. A Luana, detetive que Rita Guedes fez na malhação, tinha um figurino mais sóbrio. Mas nem assim escapou do detector de beldades do nosso sempre alerta Mocotó. Que bom que Mocota chegou cedo, né? Porque já pôde viver sem academia florida, né? Nessa verdadeira antologia das gatas fatais vividas pela atriz, o homem especial nunca poderia ficar de fora. Cátia, de Alma Gêmea. Está olhando? Com o perdão da palavra, a senhorita é bem farta de cálice. Cátia era um verdadeiro colosso. Como se não bastasse dar mais uma subidinha pra enlouquecer o Gumer Cindo, de quebra, ela quase bota o crispinho em coma profundo. Eu cheguei no céu! Com um currículo desses, Matilde com certeza ainda vai dar muito que falar em Eterna Magia. Você devia ter vergonha. Muita vergonha.